Seguinte, cês tão ligado que o pacote estrutural de Heróis do Destino saiu, né? E já tamo aqui com a nossa versão, rapá. Primeira vez que eu usei esses cards, montei um deckzinho pra testar, foi direto numa live que a gente fez. Porque eu não tive muito tempo pra testar, mas eu falei, vai ser na live logo. Então acabou, né, que eu aprendi a usar os cards do melhor jeito que possível. Que é apanhando pra todo mundo que aparecer. Mas tá aqui nossa versão, mano. Tamo usando os cards novos do pack, uns cardzinho do Mercador que saiu também recentemente. Do pacote novo também, veio antes do estrutural, o último zão de água lá. E é isso aí mesmo, e aí a recompensa do Aster. Então, na minha concepção, o legal é que dá pra fazer dois decks da hora com os Heróis dos Destinos aqui, até então, que eu observei, né? Uns difusões da hora pra chamar os caras doidos aqui, ó. O Herói Destino perigoso, esse cara é perigoso. E o Herói da Visão, o cara que passa a visão e fala, tá lá, você tá lá, ele fala, tá lá mesmo. Então você, então acredita, né? Porque ele é o cara da visão. Também os decks forcados nos bichão bravo, que é o Plasma e o Dogma. Mas o Dogma, cês tão ligado que não tá nem aqui, né? Ele é o cara do pacote ali, né? Que tá na capa do packzinho estrutural e tal. Mas, gente, ele é ignorante, 3 e 400 e tal de ataque, mas aí ele dá o dano metade do ponto de vida do cara na próxima fase de apoio. Isso pra mim não é muito não, mano. O Plasma é bravo, mano. O Plasma pega o monstro do oponente, anula o efeito dos monstros do oponente que tiverem virado pra cima lá. Então, meu irmão, o cara tá com o bicho bravo no campo, cê pegou pra tu, o cara vai querer botar alguém ali com efeito doido ali, não vai funcionar. E cês tão ligado que cê é bravo mesmo. E se cê é um cara bravo? Além do fato, né, do Plasma ter animação, mano. O Dogma já não tem, então já não uso ele por causa disso. O Dogma não tem animação não, né? Não. Mas tamo aqui. Inicialmente a minha versão era focada em chamar o Plasma e tal, mas acabou que abri um espacinho aqui. Eu falei, que card que eu boto? Caraca, polimerização. Porque dá pra fazer, mano. A fusão dele é show de bola e é fácil de fazer porque é só dois monstrinhos. O Herói do Destino e o monstro de efeito de trevas. Esse cara é bom sim. No dia que eu olhei o pacote pela primeira vez, não dei tanta atenção não que ele fala que é perigoso. Normalmente quando a pessoa fala de si mesmo assim, eu sou perigoso. Aí você não é perigoso não. Mas ele até que é perigoso sim. O bravo aqui tem que descartar um card da mão. Às vezes é bom cê tem um card que pode ir pro cemitério de boa, mas às vezes, né, cê tem que segurar um card na mão com esse cara aqui. Que é um efeito rápido. Cê pode quando atacar, quando cê estiver sendo atacado no turno do oponente lá. Ativa isso aqui, descarta um card e envia um Herói do Destino na sua mão ou o deck pro cemitério. E aí vai aumentar o ataque desse cara conforme tudo. Quero também fazer uma menção honrosa aqui que o mano de Miguel Joker fez a versão dele lá. Ficou show de bola. Fez um tijolaço. Porém, é mais focado em quem abriu aquele pacote, esse pacote estrutural, tipo as três vezes, né, pra pegar três copas de cada. Mas ficou show. Quem tiver várias copas, passem lá no vídeo dele, que tá da hora demais. Tijolão do Destino. Ele não botou esse nome no deck não, então perdeu uma oportunidade, mano. Se eu fizer um deck desse, eu vou botar o nome Tijolão do Destino. Nosso deck era focado no plasmon. Por quê? Primeiro que a gente já tem aqui o Del Cubo, mano. Quando você bota ele no campo, ele vira um Herói do Destino. Então ele já pode ser usado também pra fusão. Tem isso aí, ó. E aqueles efeitos de multiplicar, velho. Você descarta um card na mão e chama o outro dele do deck da mão ou do cemitério. Então isso que é a hora. Normalmente os bichos que se multiplicam, que chamam outro, eles não chamam da mão. E nem do cemitério. Então se você tem um lá no final do duelo, ou se você tem dois na mão inicial, dá ruim. Mas esse cara não. Esse cara é uma maneira que ele chama de vários lugares, mano. Aí você descartando um monstro pode ser legal, porque a gente tem cartas aqui pra descart que são muito show. Nosso Devaneador, eu sempre tento mandar ele. Que durante o cálculo de dano, se o Monstro do Destino estiver batalhando e esse cara tá no cemitério, você invoca esse cara aqui. E aí nesse turno, aquele monstro seu não sofre dano de batalha, né? Você não sofre dano de batalha pra aquele monstro e ele não é destruído. E aí nisso, você vai ter mais um Heróizinho no campo ainda e tal, né? Pra às vezes ser material lá pra fusão, pra chamar o Plasmon, caso ele ainda não esteja no campo. E esse brother aqui, que é o Celestial, que eu acho que é o meu preferido, mano. Ele é brabo demais. Os mecanismos antigos choram muito pra ele. Porque primeiro, se ele declarar um ataque, você escolhe um card de magia virada pra cima no campo e destrói. Acabou. Só que diz aqui que eu nem reparei muito, mano. Se você destruir um card de magia assim, você dá 500 de dano no oponente. Tem o... Acho que foi o último duelo que eu fiz. Eu tava testando um outro deck aqui, mano, que é Herói Elementar. É, eu tô fazendo um porque eu fiquei animado também. Quem assistiu a nossa live, a nossa última live que eu testei esse deck aqui no final, abri uns pacotinhos lá, peguei uns cards e falei, caramba, tem que fazer um deckzinho com isso. E eu tive duelo mítico, cara. O cara tava usando o Aster de Herói do Destino, eu de Herói Elemental. E foi show, mano. Ele ganhou no finalzinho. Até Daragon Retalhador eu tirei dele. Mas no finalzinho ele puxou esse cara aqui, eu tava com um arranha, saiu no campo e 400 de vida. Ele só atacou no meu monstro, queria perder. Se o ataque dele ele ia tomar, ia tomar um ponto de vida lá, ia perder. Só que, né, atacou, destruiu meu campo, aí deu 500 de dano, aí eu perdi, foi mítico demais. Então ele tem esse efeito que acaba com a festa do pessoal aí que usa a campo, que usa a magia virada pra cima. O mecanismo antigo chora demais. Ih, malandro, se liga. Quando você não tiver card na mão, exceto no turno que esse card foi enviado pro cemitério, né, pra você não ser tão rápido assim também, que senão seria meio roubado. Você banha esse card do cemitério e o monstro herói do destino. Porque eu falei que eu tava aprendendo com esses cards aqui pela primeira vez direto na live, eu fico ansioso, né, porque o pessoal ia ver um monte de erro ali, um monte de eu lendo as cartas ali na hora, ia aprendendo ali e errando, porque é assim que você aprende, caindo das bike. Eu tava até tentando ativar o efeito dele, ele tava no cemitério, caraca, não tá dando pra ativar, mas tem que ter um outro herói do destino junto pra você banir os dois. E aí banindo ele e mais um do cemitério, você compra dois cards, mano, isso é bom demais, velho. Então você descarta esses cards usando o DL Cubo aqui direto na mão, chama os caras ali que você quer usar pra fazer fusão ou pra chamar o Plasmon, né, porque o Plasma precisa de Livox Especial usando três monstros no seu campo, mas pelo menos é especial, né, diferente das bestas divinas lá que é normal aí de ferro. Porém, acho que o mais da hora que eu gosto de fazer, mas que eu não faço tanto, né, porque eu só tenho uma cópia, é com Laços de Irmãos. Eu vi muita gente usando o esquema do Laços de Irmãos com o Vion e o Decisor. Porque você tem um monstro nível 4 de trevas, usa isso aqui, aí você chama o Decisor e o Vion. O Vion quando é invocado, você manda um herói do destino do seu deck pro cemitério. Normalmente, pessoal, manda o Plasma e como você chamou também o Decisor, no final do seu turno, que esse cara aqui foi invocado, você chama um herói do seu cemitério pra mão. Então o cara manda o Plasma com o Vion lá pro cemitério e puxa o Plasma de volta com o Decisor. Aí você se protege por um turno, né, usando alguma coisa, e depois você tá lá com três monstros em campo e o Plasma na mão, tudo bonitinho, certo? Se eu não me engano, tem gente no comentário do meu vídeo também, dando essa dica, mas eu já pensava em usar, porém não assim, mano, porque eu tenho essa habilidade aqui, ó, que eu fui atrás e não usei, eu faço muito isso, mano. Que é a Vem Com Tudo, Bring It, que pode ser usada quando houver a redução de 1.800 no seu ponto de vida, em vez de comprar normal, o monstro guerreiro treva nível 8 e será adicionado à sua mão de fora do deck. Não, mas esse de fora do deck, eu não sei porque tá escrito fora do deck aqui, você tem que ter um monstro no seu deck, isso aqui é a mentira da humanidade, isso aqui, mano. Vê a versão em inglês aí que você tá ligado que é a do deck. Por que meteram fora aqui, mano? Ih, meu Deus do céu. Mas aí com isso você pode comprar o plasma ou o dogma, na versão da live eu tava com os dois no deck e dogma tava na mão, eu não descia ele, dogma tava ali doido pra ser comprado com esse efeito, eu não usava, tirei o dogma, gente, tirei o dogma, mano. Então se liga, tem um monstro trevas nível 4, que pode ser esse cara aqui ou qualquer um dos outros ali, esse malandro aqui da Broca ele é maneiro também, quando ele desce ele pode dar perfurar, né, e ele pode invocar um outro herói do destino de nível 4, com ataque menor que esse card, então é maneiro. Monstro 4 nível treva, usa isso aqui, aí eu vou chamar dois, eu realmente vou chamar o Deciso e o Vion, porém o meu combo é diferente, mano, que quando eu ativo esse card aqui, ó, você tem que pagar 2 mil pontos de vida. Então se eu paguei 2 mil pontos de vida, já perdi aqueles 1.800, então no próximo a compra eu posso comprar o plasma, então eu não preciso fazer o esquema de jogar o plasma pro cemitério pra comprar ele. Ao invés disso, eu jogo o Devaneador, que aí, mano, eu vou botar o combo lá, eu preciso me proteger, mas eu já tenho esse cara aqui garantido lá no cemitério pras próximas, que quando eu tô com 3 monstros eu não vou poder chamar ele pro campo, né. Mas ele fica lá como uma defesa lá pro futuro e é a melhor coisa. Ou se ele já estiver lá eu posso mandar também um Celestial pra comprar já na próxima rodada, o Celestial tá no campo e vai pro cemitério porque você vai mandar monstros de herói do destino pro cemitério na próxima pra chamar o plasma e tal, e aí o cara já vai tá lá, você vai comprar card pra caramba. Então dá umas variedades a mais, porque a galera gosta muito de usar com o chamado destino, né, que você perde mil pontos de vida lá, né, fica com 3 mil ou menos, você pode chamar um Cidade Sombria, mas eu não gosto muito disso não, falando que ela tá aqui, ó, Cidade Sombria, quando o herói do destino ataque, ele tiver um ataque menor do que o monstro que ele estiver atacando, ganha mil de ataque. Mas eu já botei ela aqui, tá bonitinha pra casa, né, é uma emergência. Só chamar o campo nesse deck que não resolve muito, eu prefiro chamar o plasma e usar esses combo loucos. E esse cara aqui também, ó, no... Você pode banir o herói do destino do seu cemitério e chamar uma poli da mão. Primeira coisa que eu fiz quando eu tava testando esse deck na live, eu chamei esse cara, mandei o Celestial, né, falei, pô, agora eu tô com a defesa. Ativei o segundo efeito dele logo em seguida, então o cara que eu mandei lá, eu acabei de mandar e já bani ele pra pegar uma poli da mão. Falei, cara, o cara destruiu meu monstro, e aquele duelo foi longo pra caramba, mas eu já devia ter perdido no segundo turno. O resto aqui, mano, esse aqui é bom demais, sacaram o destino, porque se descarta um herói destino, compra dois cards, show. Já pensou, se descarta esse card aqui, aí você compra dois, pode botar os cards ali, né, como defesa, e aí você pode ativar o efeito dele e comprar mais dois, eita, rapaz, não acaba nunca. Então é isso, mano, a gente tem essa defesa marotaça aqui do devaneador, a gente chama o plasma pra roubar o monstro do oponente, normalmente dá bom, mano. Então é isso, mano, o resto é defesa, vamos mostrar agora o que aconteceu. Esse outro card aqui, essa outra fusão, ele ataca três vezes e tal, mas o Renk, ele pede três monstros e herói, então ele é um pouquinho mais complicado. Falando em herói, tem que ficar ligado também que nem todo monstro aqui é herói destino, o próprio Viono é herói destino, e o cachorro também não é. Então, às vezes, eu ia descer esse cara aqui pra chamar outro, eu falei, eita, rapaz, esse cara aqui não é herói destino, não é o outro que eu vou chamar, então eu não vou chamar ele, não, deixa ele quieto pra próximo. Mesmo assim, ele tá ali, porque ele é da hora. E partiu mostrar, mano. Partiu mostrar, porque vocês tem que ver esse negócio em ação, o negócio é mitoso demais. Eu só vou um replayzinho, depois a gente joga um duelo. Vou mostrar o duelo da live, acho que teve uns da hora que dá pra mostrar, mano. Aster contra Itizu. Itizu, eu acho que esses replays aqui estão em ordem de coisa mais doida, mas não tenho certeza não que tem. No mesmo dia, no final da live, eu fui duelando e tal, e no outro dia eu já tava com a ideia do deck pronta já, mano. Do que precisava mudar e tal, mas eu não mandei. Ontem foi o vídeo da história da Aki, do Yu-Gi-Oh! 5DS, é uma história muito doida, mano. O Yu-Gi-Oh! da minha época não tinha essas histórias, não. Eu tô gostando muito. Então, eu tô maquina aí também, porque eu quero usar o Aster, mano. Muita gente usa com reiniciar e equilíbrio, não. Eu quero usar com o Aster esse deck aqui. Então tá lá, o que a gente faz? Primeiro chamou um cachorrinho. O legal é que ele pode descartar ele pra chamar ele mesmo. E o bicho é roubado demais. Olha lá, chamei ele, chamei o outro. O Celestial já tá lá, hein. Chamei esse cara logo no primeiro turno, senão ia ficar meio sem defesa. E tá ali. Animaçãozinha do garoto. Olha isso, cara. Que doido, né, mano? Por que ele sai do sangue, velho? Porque ele é o plasma, cara. O plasma, você tem plasma aí no seu corpo também, mano. Chamamos o plasmão. Agora a gente pode roubar o monstro do oponente. Seja lá quem ele chamar agora, vai ter o efeito negado de monstro, né. Eita, de Sorriso da Fada, recupera mil. Isso tá maneiro, recuperando mil. Antes eu recuperava 100, 300, sei lá. Era uma bosta. Agora o Vion. A gente mandou uma defesinha marota ali pro cemitério, né. E coloquei o campo ali que eu posso atacar de boa. Acho que meu ataque sobe. Mas eu sabia que ele era um curivo, mas... Não tem por que a gente... Vai que ele queria chamar alguma coisa doida. Já deixei ele guardadinho. Sorriso da Fada de novo. Tá com freia, tá comprando o carro, tá aumentando o ponto de vida. Tá na maldade, mano. Freia e Tribunal da Justiça. Que saudade que dá disso aí, né, mano. Fiz isso aí o quê, mano? Sei lá. O terceiro vídeo do canal foi muito show, mano. Aí tá usando o Neo Farsal, ó. Neguei o efeito dele. Porque o plasma tá em campo, mano. Ele eu acho que ia aumentar os pontos de vida. Não vai, não. Olha lá. Fora ferrou. Passei pelo ataque dele com o meu monstro ali usando a Cidade Sombria. O cara tinha 2.300, eu acho, né. Aí meu bichinho de 1.600 foi pra 2.600. E depois foi um plasma direto na face. E aí o jogo se resolve rápido, mano. A gente facilmente chama o plasma. Ele tá no deck lá perdido, mas a habilidade chama ele pra mão. A doideira toda. Você viu que ele já tava na mão ali, né. Na live. Eu sempre tava vindo com ele na mão, velho. Também. Mas aposta... Alguém até comentou. Aposta que se você tirar a habilidade, ele não vai vir na mão. E eu nem arrisquei, mano. A habilidade tá aí desde o começo que eu quero usar ela. Fiz uma outra versão de fusão, mas focado só em fusão achei bem estranho. Na live tudo ruim. E não curti, não. A de Mecha Média. Aí ele, ó. Famoso. Magia virada pra cima. Gosto muito. Gosto demais. Já mandei o nosso amigo da defesa ali pro Simita. Desci o laço dos irmãos. Olha o que eu falei, ó. Chamei 2. Show de boleta. Do Decisor. No final eu posso pegar o cara pra mão de novo. Mas eu mandei ali 2, ó. E... Agora eu não posso atacar. Tem isso. Você não pode atacar no turno que ativar aquele card de comprar 2... De invocar 2 monstros, né. Porque senão seria roubo pra caramba. Aí eu chamei de volta o cara de 1600 ali. Porque eu já comprei 2 cards. Tô feliz aqui da vida, mano. Olimerization. Aí ele chamou. Chamou. Chamou quem ele queria. O deck todo do cara focado nesse monstro. Mas, mano, é muito custo pra chamar esse cara, mano. Podia ter uma... Sinta o Futur. O Futur, ele falou? Parei de espelhar. Ativei logo. Pra ele não me dar um... Letal ali. Destruiu o meu vilãozinho. Beleza. Abri um Space. Vem com tudo, ó. Pude comprar meu plasma. Parei de esperada. Foi-se embora. Desci um monstrinho. E agora eu chamei por especial o nosso plasmão do destino. É o plasma que sai do plasma. E ele é brabo demais. E... Na live foi quando eu invoquei essa animação pela primeira vez. E... Se você disser pra mim que aquilo ali não é o Batman ali, mano. Dentro do plasma ali. Aquele carinha ali. É o Batman. Bruce Wayne. Aí eu brinco contigo. Então a gente passou ele pra defesa. Ele tá lá e agora acho que começa a brincadeira, hein. Não, começa não. Já finalizou, né? O cara... Olha lá. Usei o efeito. Comprei dois cards. Por isso que eu botei o card todo no campo. Ataquei. Destruí. Dei 500. E... Ataquei diretamente. Finalizemos o cara, mano. Finalizou, mano. O cara gasta todos os recursos pra chamar esse Golem. Depois fica com o quê? Fica ali. Com as calças arriadas. Aí não dá. E agora mais um Master contra Crawler. Porque Crawler é freguês, mano. Pra esse deck nosso, cara. Que tá ali todo vovô. Chama seus bichinhos aí que você vai aumentar os contadores da minha cidadezinha aqui dos maquinários, mano. Você vai me ajudar a chamar meus monstros. Aí eu ataco, destruí o troço dele. Dou 500. Aí ele lá. Noni. Dr. Crawler eu não vi quem tava no controle dele. Porque preferi não saber, né. Vai que depois dá problema. Olha o Potoco, mano. 30 cards. Tem gente usando essa versão aí. Nessa variável aí doida. Mas... Dá muito bom isso aí não, hein, velho. Vamos ver. Potocão. Chamei de alcool. O plasma já tá na mão, né. Esse plasma não sai dali, velho. Descartei ele. Chamei ele. E descartei também o devaneador, né. Porque é da hora. Então eu posso chamar o plasma. Tranquilão. Agora a gente já viu a animação até demais. A gente pode atacar. É um espelho de fóton ali. Tá querendo aumentar ponto de vida. Tá doidão ele, mano. E agora... Agora é esse... Esse doelo. Maneiro, ó. Botou o negócio. Ativou. Jogou um card. Vai destruir o meu. Não vai não. Neguei seu efeito, mano. E agora você tá ali descalçareada. Peguei você pra mim. Botei meu bichinho de 1600 ali. Ataquei. Destruí. Dei 500. Dei mais 1600 e... O cara foi rápido aí na hora de puxar o fio, rapaz. Entre um ataque e outro o cara conseguiu tirar a roupa e puxar o carro do Wi-Fi. As pessoas tão ficando profissionais nessa arte aí, mano. E bem, mostrados os replays. Eu vou mostrar agora os duelos ao vivo, né. Ao vivo, literalmente. Que a gente fez ao vivo lá na nossa live aí que rolou. Foi a própria live em que eu tava testando esses cards pela primeira vez. Eu fiz a primeira versão também. Sarrafada e tal. Na segunda versão já começou a dar melhorzinho. E já deu pra mostrar umas jogadas maneiras já do deck. Então eu vou mostrá-las, mano. E além de ter, né. Toda aquela interação que vocês estavam lá ao vivo com a gente. Essa live rolou um pouco mais tarde. Normalmente eu não faço aquele horário não, gente. Começou lá por volta de umas 6, 7. Sei lá, mano. E aí foi noite adentro. Mentira. A gente tem que dormir também. Mas foi muito show. Quiser interagir nessas lives. Eu tô agora testando os decks lá. Fazendo as duelinhas ao vivo na Twitch. Então o link tá na descrição. Segue lá. Que a duelagem tá rolando solta. Agora pro duelo. Eu não quero sacar dois cards ali. Porque eu nunca que eu vou ficar sem card na mão, mano. Com aquele plasma ali. Pra que que eu uso a habilidade de sacar o plasma se o bicho tá em toda a mão minha, velho? Sim, não dá. Não é possível um negócio desse. Se ele me destruir por batalha. Caraca, idade mecha média. Olha, se eu atacar ele eu destruo. Que troço dele ali, hein. Que coisa bonita. Nervoso, nervoso. Agora é só o atacar. Se ele deixar o atacar, já era isso, ó. Deixa o atacar não, moleque. Já veio, já mando, mano. Já veio, já mando. Ih, tô nem aí. Você é louco. Isso que eu botei aqui é de destruir, né? Então vamos nessa aqui. Sua voz é da hora. Poderia fazer a voz de um personagem do filme ou desenho. Falaram, né? Que dá pra ser um dubladorzinho. É o T. Mano, o T. Aqui tem habilidade, não. Então a gente só ataca. Deixou atacar, né? Eu já ataquei. Celestial, sim. Aí vem ali o nosso mecha médiazinho. Magia virada pra cima. Devaneador, não. Esse não. Esse já não. Caraca, ainda dá 500. Não sabia desses 500, não. Olha o Celestial. Falei que esse bicho é bom, mano. O legal é mandar ele pro cemitério também. Cara, tem umas composições que dá pra fazer, mano. É porque a gente pegou isso aqui só hoje. Dá pra fazer umas composições maneiras, usando todo mundo no cemitério. Eu acho que a fraqueza do deck é o que a gente tenta chamar com o deck, mano. A gente tenta, vamos forçar um dogma aqui, forçar uma fusão. Tira esse dogma, fusão, o que que dá bom. Já veio um Blade Dancer aqui, moleque. Agora eu ataquei, já fui direto pro esquema. Então aquilo ali depende de um monstro em campo, hein. Mas eu não vou botar esse cara no campo. Esse cara meu ali tem utilidade na mão. Vamos continuar com essa aí. Deu ruim, deu ruim. Tá usando o Crawler de... De mecanismo supremo lá. Porém, mal sabe ele. Mal sabe ele, mal sabe ele. Agora veio alguém. Agora ele tá feliz, ele. Agora vai, moleque. O Crawler dele é uma polimerização, hein, mano. Ah, não atacou. Bem malandrinho. Vou roubar esse cara dele, mano. Caraca, o dogma tá aqui também, mano. Diminuiu pela metade aí, tá vendo? O cara diminuiu meu ataque ali, rouba meu monstro. Faz o escarcel. Diminuiu pela metade não é nada, mano. Vou botar um doguinho desse aqui mesmo. Ela era uma disjubição. Vamos ver o que aparece aqui se eu chamar o doguinho. Vem, vem a dog. Eu tenho uma defesa maruta ali também, mano. Ele não vai poder contra a gente, não. Não usou nada. Esse aqui dá uma beleza. Vou descartar. Ah, meu Deus. Chamou outro doguinho. Isso é um gato, né, na verdade. Uma pumazinha ali. Vai, né, fusão, rapaz. Negócio é prisma, plasma, plisma. Não, tem que ser de medo. Só tem três espaços no nosso campo. Senão a gente chamava outros esquemas ali pra ficar mais fácil. Eu escolhi mandar o dogma pro cemitério. Que caso eu precise usar o efeito do... De novo. O efeito do... É porque esse aqui também é bom pra você pensar, né. Se deixa rolando animação, acho que não conta tempo. Ou conta. Olha o Batman aí, moleque. É o efeito do, sei lá, homem ventilador. Mano é celestial, né. Sempre, sempre... Suja um gulgurinho ali. Opa. Tão suave ainda. Era minas de poço. Porque depende dele ter um monte de máquina. Não tem porquê, né. Não tem porquê não roubar uma pessoa dessa. Não tem porquê você não roubar, mano. Deu, hein. Pensou, hein. Pensou que eu vi, hein. Sou mesmo. Uh. É na hora que ataca. Na hora que ataca ou sou atacado. Posso ativar o devaneador do cemitério. Por aí vai. Pra sair cartas como extratos ou até... Valeu, mano, Crowley. Falude, manda uma darilha aí. Que isso, mano. De graça. Manda um de volta aí que a gente manda um também, velho. É assim que se faz. Ludemite, tô minguado. Mentei, mano. Sem querer, mano. Desculpa aí. Eita, potocão, né. De restart, mano. Ahn, né. Veio. Não. Zero. O que você tá querendo fazer? Ah, não. Já tem um bacon ali. Cara, tinha que dar pra você ver o cemitério do cara no turno dele, mano. Aí você fica gastando o tempo do seu turno pra... Pô. Tipo, o cara tá pensando ali, você mete a mão ali, né. Começa a ver as cartinhas. Custa nada. Nem vi as cartas que estavam na minha mão, tá vendo? Fiquei falando. E tem um bacon ali pra impedir o meu ataque. Então a gente vai atacar só de zoa. Aí que eu posso descer dois. E jogar o devaneador fora. Vai fora, vai fora, devaneador. Vai fora, devaneador. Você já tem que ir lá dar o dedo no primeiro turno, porque... Seu lugar é lá, mano. Olha as defesas aí, cara. Olha as defesas aí, cara. Esse cara é herói do destino. Por que tem os heróis do destino que não são heróis do destino, mano? Aí você fica como? Você fica como? Broca negra. Você tem que ler o nome ali, porque tem vários que pedem pra efeito ativar aqui. Você não tá ligado, mano. Curtiram, né? Olha aí, mano. Olha o combo master. Quem pode estar ali virado, mano? Vou colocar logo esse troço aqui, mano. Esse cara não tem motivo pra... Pra tá fazendo coisas ilícitas, não. Vou botar essas duas também, porque ele vai ter que ter mais opções pra destruir. Porque ele vai ter coisa ali pra querer dar um OTK em mim. Esse cara vai dar OTK em mim. Broca negra, porque ele dá perfurar. Salvamos. Devaneador, não. Deixou rolar, mano? Agora vai usar o bacon, né? É porque ele não tinha o... Cambiador no cemitério. Daí ele quer ter lá, porque ele pode estar com medo de eu usar uma comporta em todo o trabalho de vida que ele teve. Faz o de tijolo, Luder. Eu tava querendo, então. Os esquemas de combo desses caras tão tudo no cemitério, né? Ô, Paradox. Tamo em live aqui, Paradox. Dá pra você adiantar as coisas aí? Vamos chamar pelo nome, né? Pra não dar desgosto pro cara. É o Mango. Mango number five. Pois é, mas ele que tá dando quando a oponente rouba seu monstro aí. Quando eu roubo o Golem. Usa EGG. Não lembro o nome. Sei que tem um cavalo de Troia na imagem. Caraca, muitas informações, mano. Não sei o que tá acontecendo. Rouba o monstro e sai um Golem, mas é um cavalo. Não. Eu acho que é alguma coisa de Troia, mano. É uma trapzinha, né? Explosão Troiana. Acho que é isso aí, hein? Vai daqui de Dark World? Aí meu bolso chora. Caraca, o cara mesmo... E tem gente que falou que tinha que dar 10 minutos, né? Broca negra. Imaginem aí, mano. Imaginem aí o Caju e Castanha sem roupa correndo pelado com o cabo do roteador. Porque é isso que acabou de acontecer em frente aos vossos olhos. Deixou o game aberto. Ele fez... Eu fui cagar e deixou o game aberto. Então, galera. Eu sou o gato que atrapalha os vídeos. Fico miando. Eu tô castrado. Então, podem confiar em mim. Eu não faço filho mais não. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Como eu disse anteriormente, sigam aí na Twitch. Que as lives estão rolando lá. Vocês podem participar, trocando aquela ideia. Até ajudando ali na montagem dos decks, né? Que rolou mais dicas lá maneiras também. Mas o negócio mesmo é rolar aquela zoeira maruta. Zoeira saudável. Zoeira legal. Zoeira supimpo. Então, se curtiu, deixa o like aí. Se inscreve se não for inscrito. E, claro, mostra pro parça aí que falou. Esse pack saiu aqui. Destinou o olho aqui. Estrutural, rapaz. Eu não vou meter minha mão nesse negócio, não. Coisa horrorosa. Só dá pra fazer deck bom se o cara gastar 14 conto pra comprar 3 vezes o bagulho. Ah, outro foi embora. É o cara da rede assim, senão. Calma, calma, cara. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui esse videozinho aqui no YouTube. Aí você mostra esse deckzinho pra ele. O cara vai falar. Hum, rapaz. Isso já me convenceu. Agora eu estou feliz. Então, mostra pros parça aí que vão curtir. Eu tô indo nessa pra já trabalhar nos próximos decks. Tô animado com os próximos decks que estão chegando também. Enfim, tô indo nessa, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima.